Ir ao médico regulamente, praticar atividade física, ter uma boa alimentação e cuidar da saúde. São hábitos comuns na rotina de Morgana, que garante ser a melhor maneira para ter uma qualidade de vida. O outubro rosa é mais voltado para essa questão de prevenção. É um mês que chama a atenção para isso, mas o importante é que a prevenção seja feita o ano todo, através da prática de exercício físico, alimentação saudável e cuidados com a saúde mental. Eu sempre tive esses hábitos, eu sempre procurei ter esses hábitos saudáveis. De acordo com a especialista, a primeira consulta na ginecologista deve ocorrer quando a menina tiver alguns sintomas ginecológicos, antecipado, como o corrimento e a primeira menstruação. Tem a finalidade de dar informações, orientações para essa menina a respeito disso, né? E também informações a respeito da sexualidade. Não raras vezes, se isso não acontece, essas meninas exercem a sua sexualidade de uma forma não protegida e pode acontecer uma gravidez indesejada. Existem exames extremamente necessários, como por exemplo, o Papa Nicolau, que deve ser feito anualmente em mulheres que tenham relações sexuais. E outros, que embora não sejam obrigatórios pelos órgãos de saúde, ajudam a detectar ou prevenir inúmeras doenças. A partir dos 25, 26 anos, começa o rastreamento rotineiro do câncer de colo uterino. Não é que a mulher é orientada a fazer um exame chamado de Papa Nicolau, que é um raspado do colo do útero e da vagina. E que ele permite fazer o diagnóstico precoce, evitar que a mulher tenha um diagnóstico avançado de câncer. E aí, prosseguindo nesses exames rotineiros, a mulher, a partir dos 40 anos de idade, ela deve fazer também, de forma rotineira, mamografia, com a intenção de prevenir lesões avançadas do câncer de mama. Ela deve também fazer exames de ultrassonografia transvaginal, ultrassom mamária. A partir dos 50 anos, também é muito importante, é um exame chamado pesquisa de sangue oculto nas fezes, para também prevenir o câncer de colo e reto. Outro exame também fundamental nesse período é a pesquisa de doenças da tireoide, através da dosagem hormonal do TSH, do T4 livre. E hoje em dia, é muito importante que ela faça seus exames de rotina, no sentido de promover uma qualidade de vida e de prevenir lesões invasivas.